A tardezinha aqui na cidade de Vitória da Conquista, Bahia Mostrando pra vocês essa Essas benfeitoria que tem aqui arredores da Da pista diretamente quem desce a A Itambé, aqui travessa a UB6 E a gente vai rompendo pra fazer uma caminhadinha aqui pelas Pela esses asfaltos aqui diretamente Vamos rompendo com o seu dadinho oficial aí no canal do Youtube Vamos rompendo e vamos fazendo uma caminhada Quem assiste os vídeos do seu dadinho, quem assiste os vídeos do seu dadinho Fica todo mundo com Deus e muita paz e saúde no coração Vamos rompendo Saindo aqui da, saindo aqui da DAS Olha pessoal, eu já fiz o vídeo aqui nessa região Vai seguindo os vídeos de seu dadinho aí Vai seguindo os vídeos pra vocês verem essa região aqui filmada Viu pessoal? Vamos rompendo aí pra vocês verem A direção da caminhada Vamos rompendo a tardezinha Muita gente saindo dos trabalhos Muita gente chegando em casa Estradona de chão aqui que entra pra UB6 também E é desse jeito, é mostrando as coisas do nosso sertão As bonitezas que tem aqui na cidade de Vitória da Conquista, Bahia Quem gostar desses vídeos de seu dadinho Quer essas gravaçãozinhas simples? Deixa um joinha no canal Ativa o sininho para as notificações Eita! Glórias, glórias Maravilhas! Isso é uma bondade Hoje o dia foi bom de sol aqui na cidade de Vitória da Conquista Foi um diazinho muito bom de sol, graças a Deus Aquele frio que estava congelando passou mais Mas agora é tempo de esfriar que está chegando o São João E São João na nossa Bahia tem que ter aquele friozinho Para o pessoal tomar quentão na beira da fogueira Aquele fogaréu Eu disse, olha o fogo Olha o fogaréu Quem manda as pontas da palha do meu chapéu Ave Maria, já está aparecendo o São João Aqui no sertão de Vitória da Conquista Quem é que não gosta desse São Joãozinho? Desse friozinho? Arrastar o pezinho? E só ver a poeira subir? Eita! Tempo do São João não tem poeira Porque tem aquele paga pó que é a librina Aí fica tudo nublado Só frio Vamos rompendo Vamos rompendo até a van Vamos ver como é que é a van, tá pessoal? Quem assiste o canal do Soldadinha Vai ver a van que pegou fogo há uns meses atrás Vamos ver Olha onde eu já estou Você abre o hotel Chegando aqui, já tem um hotel para repousar Você abre o hotel aqui na cidade Vitória da Conquista Olha o céuzinho como é que está Está azulzinho pessoal Olha onde eu já vim de lá Vamos rompendo Eu estou de bike A tardezinha Quem gosta de assistir esses vídeos de Soldadinha Ariomar Ariomar Oliveira Ariomar Oliveira Lá em São Paulo Mais um trabalhador ali Mais um trabalhador ali Olha lá Mais um trabalhador Carregando Uma carreta de cimento Né pessoal É o dia a dia dos trabalhadores Na região baiana E todos com Deus Fala Zé Você está bom Zé Mais um trabalhador Chegando Olha Zé E vai ficar no vídeo aqui Grande Zé Eu conheci ele É muita gente que eu conheço aqui na cidade de Vitória da Conquista Soldadinha conhece muita gente Cheguei na travessa aqui Que aqui Ali tem o atacadão Que é o açaí Quer dizer Ali tem o a Açaí A atacadista E é desse jeito Para vocês verem Olha o trânsito aí Quando começa Uma hora dessa Fica um pouco Meio perigoso aqui na cidade Tem que saber Atravessar Já deixei lá atrás Está vendo pessoal Eu estou soprando um pouquinho Que eu estou fazendo uma pedalada De bike Estou com a bicicleta aqui Né E eu estou meio gripado Mas graças a Deus estou melhorando E aqui eu estou mostrando para vocês Aqui ó Barra do Choça Planalto Salvador Tudo tem aqui indicando a placa Chegando aqui na cidade Ali A UB6 A UB6 aqui E é desse jeito É mostrando para vocês O início da cidade de Vitória da Conquista Quem vem diretamente de També Aí chegando aqui Chega primeiro na UB6 Aí vamos ver onde Nós vamos atravessar ali Porque é um pouco perigoso Vamos rompendo Vamos ver o que nós vamos fazer agora O solzinho entrou na rua Olha como é que está Olha que eles não foram bonitas As redores da cidade Está vendo Vamos ver o que nós vamos ver ali Para atravessar ali agora Com muito cuidado Ali é o açaí Atacadiça Muita gente fazendo compras Muito grande A saída aqui da cidade de Vitória da Conquista Bahia Vamos ver o que nós vamos fazer ali Para nós atravessar Vamos rompendo Aqui eu vou descer da bicicleta E vamos a pé Vamos a pé Vamos ver o que nós vamos fazer ali Nós temos que atravessar aqui Muito ligeiro Vamos ver o que nós vamos fazer E para atravessar vai demorar Bora ver que hora que ela vai atravessar aqui Vai demorar Porque tem carro aqui toda hora Nós já atravessei já Eu já atravessei Já estou aqui Já estou aqui dentro dos quadros Aqui é perigoso Devia ter uma passarela Né pessoal Essa cidade aqui Você anda na cidade toda Até esse tamanho Não vê uma passarela Para ninguém passar Quer ver? É de manhã cedo pessoal Todo mundo indo para o trabalho Como é que é aqui? Olha para você ver Uma hora dessa Está cedo ainda E a tardezinha Como é que não é? Esse cruzamento aqui Fica na U6 De Vitória da Conquista Passando por aqui Vocês tem cuidado Tem cuidado Porque é perigoso Olha Rio Bahia Olha para vocês Verem que perigo Olha para vocês Verem a distância O tanto de carro Olha Olha Bora atravessando Mas vem carro ali Não dá para nós atravessar agora não Eu acho que vai dar Vou atravessar também correndo Atravessando Que agora Já não tem mais perigo Que nós atravessamos Do lado de cá Olha Eita Muitos cuidados pessoal Pré-deste Nas rodovias Muito perigoso Olha a macrona descendo aí Muito cuidado Muito cuidado pessoal Nessas travessas Viu? Muita segurança aí Que é perigoso Mas nós Nós chegamos lá Vamos atravessando devagar Muito cuidado Cidade grande É assim mesmo Mas um dia Quem sabe Pode melhorar Essas travessas aqui Na cidade vitória da conquista Bahia Que é um pouco Meio riscoso Muito perigoso Vamos romper Nós vamos passar lá Pela van agora E vamos ver a van agora Ver como é que está Construindo a van Com todo o vapor Vamos para lá Meu amigo Claudiano Mocofaia Cadê você? Claudiano Mocofaia Cadê você? Claudiano Mocofaia Cadê jovem Alex Romântico Eu não vi mais esse povo O povo sumiu tudo Depois que eu gripei Gripei Muita gripe pessoal Mas graças a Deus Estou Estou aqui no batente Vamos romper para frente Aqui atrás É bem gente Graças a Deus Esse canal é de enfrente Porque Saudadinha só mostra Coisa decente Olha aqui Nós já estamos entrando aqui De junto do Do Shopping Sul Nós já saímos da UB6 E já está aqui De junto do Shopping Sul E vamos Iniciar a caminhada Para nós ir para a loja Da van Vamos manter a loja da van agora Se Deus quiser Vamos ver Isso aqui para quem não fala Avenida Juraci Magalhões Viu pessoal? Avenida Juraci Magalhões Vamos caminhando aqui Porque Não dá para nós ir Com a bicicleta montada Não Porque é muito perigoso E vamos andando a pé Eu estou fazendo Uma caminhada A pé E de bike Olha o tanto aí Que já ficou para trás Olha o povo aí Para trás E agora vamos em frente Vamos em frente Vamos passar pelo posto De gasolina E vamos rompendo Olha lá Nós já chegou aqui no posto Salve salve rapaziada Opa Salve salve Olha o avan O avan está em fase De conserto Olha o avan Como é que está Vamos ver Muitos materiais Arredores Olha É sinal que agora A coisa vai Olha o posto aí Que ficaram com medo De acende ar Vamos andando Tardezinha O pessoal chegando Do serviço E saudadinha fazendo Uma caminhada aqui Com a barca também Mostrando para vocês A benfeitoria Essa avenida aqui Juracima galera Aqui vai ao centro Da cidade Olha Está ficando para trás Muito pessoal Também que eu já passei E vamos em frente Meu amigo Leomar Paiva Meu amigo Leomar Paiva Como é que você está aí Carlito Moreira Vai assistir nos vídeos De vez em quando De vez em quando Eu vou mandar para vocês Muitos alores Olha uma piscininha Com água Para a gente Distrair Olha Água derramada É muito bonito Aqui arredores Bom rapaz Olha a van Olha o conserto da van Olha Está vendo a van Muitos materiais Olha A van está consertando A todo vapor Olha Está vendo pessoal Eita Boniteza Glória a Deus Maravilha A van está em conserto Logo logo Muita gente Trabalhando aí dentro Vendendo muita coisa Olha os material que vem Olha os material pessoal Teve gente Já até pegou Olha as espumas Olha as espumas Está vendo Olha os material Que faz a loja Parede É assim mesmo Muita coisa Vamos lá para frente Aqui é o material De fazer as paredes da van Daqui um dia tem muita boniteza Eu vou vir aqui Quando estiver pronto Viu pessoal Quando estiver toda pronta Para inaugurar Eu vou vir aqui E vocês vão ver Vamos ver Vamos rodar lá por trás Para nós ver como é que está A boniteza Olha o paredão O paredão da van O paredão da van Já está fechando Essa é a van Da cidade de Vitória da Conquista Onde acendiu Há uns meses atrás E hoje Agora está em todo o vapor Já fechou quase o lado de lá todo Olha E o lado de cá está fechando Logo 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 O seu dadinho vai mostrar Para vocês aqui Toda pronta E o povo trabalhando A parede não fechando ali Trabalhador lá em cima Dando acabamento no telhado De tardinha Todo mundo terminando Terminando seus trabalhos O pessoal na borracharia Ele trabalhando também Sempre eu passo aí Para colar pneu E sempre é um lugar Que sempre eu moro Aqui por perto Eu estou sempre vendo aqui Esses trabalhadores E mostrando para vocês aí No canal do Youtube No canal do Matuto Do Sertão Oficial Vamos lá para frente Para nós ver o final da história Vamos para lá E vamos mostrando para vocês Nas nossas regiões É sinal que a van Da cidade de Vitória da Conquista Agora vai funcionar Logo logo Né pessoal É desse jeito Que a coisa vai Né pessoal Funcionando aí Tem muito trabalho Para muita gente Trabalhar Muitos empregos Emprego Vanuzia Carvalho Como é que está vocês aí Maria Alexandrina A mãe das humoristas Lá de Pernambuco Aquele abraço Para vocês todos Daqui da cidade Vitória da Conquista Bahia Pessoal Lembra da gente aí Fala para as meninas aí Do Do Monoeira De Pernambuco Deixar um alô Para a gente aí No canal Que gente Estamos aqui em Vitória da Conquista Aqui sempre Assistindo seus vídeos aí Valeu Deixa um abraço para nós Tem neguinha Oh neguinha Lá do sertão Eu e você Deixa um alô Para a gente aí No seu canal Que a gente está aqui Sempre assistindo Aqui é a Avenida Juracima Galerão Ali fica Onde fica O Shopping Sul Da cidade Aquele abraço Para todos vocês Gleice Jaqueline Sempre deixando Um joinha no canal Sempre elogiando O canal do Soldadinha Gleice Jaqueline Meu amigo Gonzaga Cantou Sempre assistindo As músicas do Soldadinha Também Meu amigo Gonzaga Cantou De Vitória da Conquista Bahia Oh prazer imenso Falar com esse povo Olha pessoal Vamos rompendo E vamos terminando o vídeo Que as caminhadas É grande De tardinha Muita gente chegando Dos trabalhos E a gente chegando aí Para mostrar O dia a dia De todos os trabalhadores Quem tiver de folga Está fazendo a pedalada E quem está trabalhando Está terminando o seu trabalho Guardando a ferramenta Eita Olha pessoal Já passei por lá tudo Eu já esbarrei aqui Já esbarrei aqui Agora vamos fazer Nossa Travessia E terminando de mostrar Para vocês aqui A van O lado de cá Está praticamente pronto Logo logo A van Está aí A todo vapor E a todo trabalho Para o pessoal Trabalhar Voltar aos seus trabalhos E Deus vai ajudar Que não pega fogo mais Né pessoal Se pegar fogo Isso faz de novo Eita Glórias glórias Maravilhas Os trabalhadores Da loja van Aí rapaziada Está chegando a hora De vocês Guardar a ferramenta E vamos embora O material todo Arredores Para poder construir As paredes Né pessoal Fazer as benfeitorias E a lojona Está aí bonito Também não sobrou nada Pessoal Não sobrou nada Está aí Vamos rompendo agora Descendo a ladeira E vamos terminar Nossa Nossa caminhada Caminhada é essa Fiquem todos com Deus Muita paz Muita saúde Valeu O povo sempre conhece Olha o paredão da van Dos lados de carro Já está todo Praticamente pronto Do lado E logo logo Está pronto Eita Fica todos com Deus Muita paz Muita saúde Cidadinha está terminando Os vídeos aqui agora Muita paz Muita saúde Fica com Deus Logo logo Eu tenho alô No canal Para vocês todos Do sertão Afora E nas capitais Muita gente de longe Fica com Deus Seu Oswaldo Rocha Aquele abraço